Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 22 de outubro. E antes que eu conte para vocês o que vai estrear hoje no catálogo da Netflix, eu peço para que você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Com esse pequeno gesto, você que ainda não é inscrito aqui no canal, vai ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Então, corre lá e se inscreve aqui no canal. Só lembrando que essa é a listagem prévia que foi divulgada pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 22 de outubro estreia Jenny Slate, Stage Fright. Em seu especial de stand-up com toques de documentário, Jenny Slate fala sobre corações partidos, abandono e fantasmas. Interacos alienígenas, essas foram as estreias Netflix do dia no catálogo da Netflix. Se vocês não viram, vão lá e confiram o vídeo com todos os lançamentos do mês de outubro no catálogo da Netflix. Aproveite, comente aqui quais títulos vocês mais querem ver e também, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri